Capo Verde dispõe de uma nova lei de controle e prevenção do tabagismo alinhada à convenção definida. Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, o Governo quer com esta legislação publicidade, promoção e patrocínios zero de produtos de tabaco, assim como a proibição de venda, fornecimento e consumo de tabaco a menores de 18 anos. Bem como das marcas, nome, insígnia e quaisquer outros sinais distintivos das empresas tabaqueiras. Resumindo, proibição da publicidade do tabaco. Em segundo lugar, o Governo quer estabelecer normas tendentes à prevenção do tabagismo, de modo a contribuir para a diminuição dos riscos ou efeitos negativos que o uso do tabaco acarreta para a saúde pública. Lugares de trabalho e espaços públicos fechados são proibidos fumar, de acordo com a legislação. Igualmente, inumeram os lugares proibidos de venda e fornecimento de tabacos. Padarias e pastelarias, feiras e eventos, farmácias, estabelecimentos de saúde, de educação e desportivos, estabelecimentos que comercializam produtos através de internet, correio ou televendas, e também é proibida a fabricação, importação, venda e fornecimento de produtos de tabaco não providos, de embalagem ou em unidades solta. É proibido a exposição da venda de tabaco em determinados estabelecimentos, como, por exemplo, os postos de combustíveis podem, por exemplo, vender tabaco, mas não podem estar expostos. O incumprimento dessa legislação implica punição. Elísio Freire garante que o Governo vai reforçar a fiscalização da venda e comercialização do tabaco no país. Outra proposta aprovada é a de resolução que regula a estrutura institucional de suporte à organização em Cabo Verde, do primeiro fórum de saúde e da diáspora. E a nossa diáspora tem sido muito importante na contribuição que tem dado para o desenvolvimento do país, na área comercial, na área de remessas, mas como sabem também nós temos uma imensa diáspora muito bem formada e muito bem integrada na área da saúde. Por isso que o Governo, para captar e envolver essas competências na área da saúde e na nossa diáspora, vai organizar este primeiro fórum nacional de saúde e da diáspora. O primeiro fórum acontece de 20 a 22 de abril no Mineiro, São Vicente. Para o efeito, o Governo criou uma comissão com o objetivo de criar as condições necessárias para a qual integram elementos de vários gabinetes governamentais e instituições. Sobre a proposta de lei para o transplante de rei no país, o Governante avança que a proposta foi aprovada, sustentando que a medida vai reforçar o setor da saúde e dotar os caboverdianos, sobretudo os que necessitam de órgãos de melhores condições de vida. Legenda Adriana Zanotto